O governo lançou em Brasília um movimento nacional pela vacinação. O objetivo é ampliar a cobertura de vacinas pelo SUS. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é médico, vacinou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a dose de reforço da vacina bivalente contra a covid-19. O ato marca o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, que prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. O gesto que nós estamos fazendo aqui não é um gesto apenas de dizer para vocês que nós agora vamos ter vacina para vacinar todas as pessoas que precisam ser vacinadas em toda e qualquer idade. A gente vai ter vacina nos nossos portos de saúde espalhados pelo Brasil inteiro. Antes do presidente Lula, outras pessoas que fazem parte dos grupos prioritários também foram imunizadas contra a covid-19. Aos 83 anos, Dona Odete não se intimidou com o tamanho da agulha e reforçou a importância da vacinação. Tem que tomar, todo mundo tem que tomar, dá mais os idosos. Nesta primeira etapa, devem se vacinar pessoas com maior risco de formas graves de covid-19. Idosos acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Vamos proteger nossas vidas. Esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida. Além do reforço da vacinação contra a covid-19, o governo federal vai intensificar a campanha de influência em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. E a partir de maio, a população será chamada para atualizar a caderneta de vacinação, com ações nas escolas de todo o país. Doenças que pareciam simples como um sarampo, a gente também precisa tomar vacina, tomar cachumba, a gente tem que tomar vacina, e sobretudo contra a covid.